Nesse momento, com exclusividade, a nossa equipe de reportagem acompanha a viatura que conduz o preso conhecido como Lucas, o Luquinhas do Redenção, que foi apreendido pela Força Tática e segue nesse momento, nós estamos na BR-304, acompanhando a viatura que segue para a delegacia de plantão, onde será feito todos os procedimentos. No início da tarde desta sexta-feira, uma guarnição da Força Tática estava fazendo patrulhamento entre os conjuntos Redenção e Integração, e houve uma informação que um elemento estava circulando na área em uma moto com suspeitas de roubo. A partir daí, essa guarnição foi fazer um patrulhamento nas proximidades da Escola Estadual de Irã Ramos da Amaral, onde se deparou com o Luquinha, conhecido pela polícia como Luquinha do Redenção, que já havia um tempo sendo procurado pela polícia. A guarnição que estava em patrulhamento na área se deparou com o Lucas, conhecido como Luquinhas do Redenção, nessa moto com queixa de roubo, uma moto Titã de cor preta, placa OVZ 9F67. Em seguida, a guarnição trouxe o Luquinha para a delegacia de plantão, onde foi apresentado ao delegado, em seguida encaminhado para o ITEP, para os exames de corpo de delito, e logo após, encaminhado para a cadeia pública, onde fica a disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado.